Sexta rodada da Liga de Futsal Feminino para a equipe do Nidep de Pato Branco. Confronto direto pela classificação diante da equipe do São José Futsal Feminino. E as patinhas tentaram propor o jogo desde o início. Mesmo com alguns desfalques, o time partiu por ataque. Mas as paulistas focaram na marcação e os contra-ataques. Logo nos primeiros minutos, lançamento de Yasmin para Andressinha, que tocou na saída da goleira Aline, 1x0 São José. Já nas chances criadas pela equipe patobranquense, começou a aparecer a goleira Evelyn. Ainda no primeiro tempo, Ligia escapou em contra-ataque e no giro tocou para Tamires, que encobriu Aline e fez 2x0 para o São José. Apesar da insistência do Pato, nada de gol no primeiro tempo. Na volta do intervalo, pressão do Nidep. Muito volume de jogo, mas pecando nas finalizações. A goleira Evelyn foi a destaque da partida. Várias defesas salvando o time paulista. Com goleira linha, Unidep tentou no cruzamento para a área. Toque de Dani e Laísa conseguiu descontar, 2x1. E foi para a pressão final em busca do empate. Mas o resultado final ficou em 2x1 para o São José. Na tabela, o São José agora sobe para o sexto lugar com 8 pontos. E Unidep segue em 11º com 3. O próximo compromisso na Liga será no dia 5 de agosto, fora de casa, contra Londrina.